Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer uns esclarecimentos aqui, umas informações e tal, sobre o robô rei do gráfico, né? Muita gente perguntou pra mim, ô, Arquês, não tá mais falando sobre o rei do gráfico, sobre o rei do gráfico? Fala aí como ele tá se comportando, como ele tá indo e tal, 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 né? Ah, inclusive ele acabou de fazer uma entradinha aqui, ó, na compra. Então, eu não fico falando muito pra não ficar amassante, né? Aquela coisa, pô, o arqueiro fica só querendo vender as coisas pra gente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, tem bastante gente querendo fazer parceria comigo, mas eu não gosto de ficar aquela coisa amassante, né? Toda semana falando sobre aquele robô, aquele indicador que o pessoal vende e tal. Nem os meus indicadores que são vendidos, né, que eu comercializo, que eu ponho pra aluguel, eu não gosto de ficar falando, né? Eu tenho algumas coisas que eu vendo aí, então o pessoal vê o vídeo, vai lá, compra, gostou, né? Depois a gente conversa no suporte lá, mas eu não gosto de ficar... Eu gosto de trazer as coisas um pouco mais... Como que eu posso dizer pra vocês? Mais à vontade, assim, mais livre, deixar o canal um pouquinho mais descontraído, né? Eu acho que essa seria a palavra. Porque senão vai virar um canal só de venda, né? Mas a gente tem as parcerias, quando a parceria é boa, eu falo, eu gosto de falar, faço questão de falar. Como é o do Rei do Gráfico, né? O robôzinho é muito bom, gente, muito bom, desde que seja usado da forma correta. Tem muita gente que fala assim, ah, comprei o Rei do Gráfico, o Rei do Gráfico quebrou minha conta. Aí vai ver, o cara tinha 100 dólares na corretora. Aí, meu, aí você tá pedindo, qualquer robô, qualquer estratégia vai te quebrar, tá bom? Ó, tá funcionando, eles têm uma nova versão, né? Que é o Rei do Gráfico, o Oracle, o Oracle, né, aqui, ó, que ele usa um, ele tá com um indicador de fundo aí, parecido com um oráculo lá do, oráculo que o pessoal tá usando aí, que tem um youtuber famoso aí que tá usando, né, que chama Oráculo. Então, ele, no fundo, ele tá usando, né, como filtro principal, um oráculo, tá bom? Então, ele vai entrar nas compras sempre quando o oráculo mandar dizer que a tendência é de alta e vai entrar na venda quando o oráculo dizer que a tendência é de baixa. Então, isso tá filtrando bastante as entradas. Não que ele fosse o robô ruim, mas ele ficou muito melhor. Agora, ele tá fazendo menos entrada, mas tá mais assertivo, beleza? Então, tá aqui, ó, ele tá na minha conta real. Eu tô escondendo aqui em cima, gente, porque eu tô na minha VPS. E tá aparecendo o IP da minha VPS e o número real da minha conta, então eu não quero mostrar, tá? Depois o pessoal vai falar que, é, o arqueiro não tá na conta real. Eu tô na conta real porque, ó, pra vocês verem como eu sou sincero. Aqui eu tô no Eurodólar, né, que é onde tá rodando o meu robôzinho do Rei do Gráfico. É, vou mostrar pra vocês aqui agora o meu robô que tá rodando no ouro. Ó, e eu tô tomando prejuízo com ele. Ele tá na conta real, ó. Posso mexer aqui pra vocês verem que não é Photoshop. Ele tá na conta real. Esse robô aqui é o RC Free, né, eu falo sobre ele mais num outro vídeo. É, eu vou deixar até no card aqui em cima o vídeo que eu falo sobre esse robô aqui, 70x70 média. Eu fiz uma atualizaçãozinha nele. Eu vou falar sobre os dois robôzinhos, né, sobre as duas estratégias, tudo nesse vídeo aqui, tá bom? Pra mostrar pra vocês como que tá funcionando, como que tá rodando, tudo bonitinho, deixar as claras pra vocês. Depois da vinheta. Bom, beleza, voltando aqui. Antes de mais nada, gente, antes de começar aqui a falar as explicações, de como que tá indo as coisas, quero pedir pra você, né, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, dá essa forcinha pra mim, né, ativa o sininho pra receber as notificações e dá aquele like perfumado pra usar, né? O like cheiroso. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu gosto de pedir o like dessa forma, né, porque é um jeito carinhoso de falar com vocês. E tem dado certo, o pessoal tem gostado, né? Eu gosto de ter essa cumplicidade com meus ouvintes, com meus espectadores aí, tá bom? Então se inscreve aí, dá essa forcinha pra mim, tá bom? Ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube. E por mais que seja um conteúdo, no caso desse robô aqui, é pago, eu tenho certeza que vai ajudar, né, quem tem vontade de ter um robô pago, né, assim, um robô bom como esse aqui, eu acho que vai funcionar bem pra você também, tá bom? Desde que faça da forma certa. Já vou explicar pra vocês como faz da forma certa, tá bom? Já se inscreveu aí? Já? Já deixou o like? Obrigado, Virginia, brigadão mesmo. Vocês não sabem como estão me ajudando. É igual eu falo, talvez vocês saibam, né? Tá ajudando muito, muito, muito demais mesmo. Obrigado. Bom, enfim, vamos conversar aqui. Bom, então o Rei do Gráfico, gente, ele é um robô, ele faz bastante operação de preço médio. Em Forex, como a gente opera com microlotes, né, pra quem não conhece Forex, ó, tá vendo aqui, ó, aqui tá 5 microlotes, mas o robôzinho ele tá operando com, ele começa com 0,2 microlotes, tá vendo aqui, ó? Bem nessa regiãozinha aqui, ó, 0,02. Quer dizer, isso aqui é, você opera centavinhos, né, de dólar, então o risco é bem, bem amenizado. Se você não sabe, não tem, não sabe nada de Forex, eu vou deixar um vídeo no card aqui em cima, você assiste lá, tá bom? Lá eu explico o basicão, né, mas já dá pra você operar, já conhecer como é que funciona o mercado de Forex, tá bom? E esse robô aqui, em especial, ele roda em euro dólar, tá? O outro robô aqui também, ele roda em ouro, ele é feito só pro ouro esse aqui, pro SHA-USD, beleza? Então você precisa ter uma conta em Forex pra ele poder, pra esses dois robôs poderem funcionar, né? É, e se você não tem uma conta em Forex ainda, gente, é, eu já tenho dito aí, o pessoal que me segue tá perdendo tempo, viu? Perdendo tempo porque é muito bom. Mesmo que você não opera aqui um robô, quer operar na mão, é, operar na mão também, ó, ganhando em dólar, gente, em dólar é muito bom. Ó, tá vendo? Da hora que a gente tá conversando, já tá ganhando um dólinho aqui, ó, o robôzinho. Um dólinho no preço que tá, tá dando 5 e, ó, ó, 1.46, ó, já tá chegando quase a 10 reais já. Uma brincadeirinha dessa aqui, ó. É, mas você pode operar na mão, eu tenho bastante conteúdo no canal aí, de indicadores que rodam no Forex, é, na mão também. Então é o que eu falo, se você não tem conta em Forex, abre na Zero Market, é uma excelente corretora, gente, uma excelente corretora, é uma parceira nossa aqui do canal, e eu indico sem medo de ser feliz, porque o atendimento deles é em português, fantástico, ele é sediado em Sydney, né, lá na Austrália, então ele é regulamentado pelo órgão regulador lá daquele país, então não tem perigo, tipo assim, existe os riscos, né, de você perder e tal, mas não o perigo de você tomar um bonde das corretoras. Tem várias corretoras aí que você deposita o dinheiro lá e a corretora some. Na Zero Market, não, o atendimento deles é em português, né, eles têm até escritório aqui no Brasil que presta serviço pra gente aqui, né, que ajuda a gente, então é muito bom, gente, é muito bom. Vocês fazem o depósito em Pix, fazem saque em Pix, tudo muito tranquilo, muito sossegado, e agora eles estão com uma promoção de um bônus, eles sempre tiveram bônus, né, tipo, vamos supor, você deposita 200 dólares lá, ganha 50% de bônus, ganha mais 100 dólares pra poder operar. Então você fica com 300 dólares na corretora. Mas durante o período da Copa do Mundo, agora que a gente tá passando aqui, até o dia 18 de janeiro, quem depositar 200 dólares ou mais vai ganhar 100% de bônus. Então vai ganhar, tipo assim, você depositou 200 dólares, ganha mais 200 dólares pra alavancar as suas operações. Beleza? Então você fica com 400 dólares na corretora, dá pra poder operar de boa, tranquilinho, e fazer o dinheirinho render. Tá bom? Então abre a continha na Zero Market, ajuda aqui o arqueiro. Beleza? A gente tem essa parceria aqui, é fantástico, é muito bom, é muito bom. Tipo assim, eu indico um produto excelente, sem medo de ser feliz, né, indico tranquilamente, e cada continha que vocês abrem lá, vocês me ajudam aqui na parceria, que a gente tem com eles lá. Então a gente faz essa divulgaçãozinha, ajuda a gente financeiramente aqui no canal, ajuda a gente, estimula a gente a trazer conteúdo pra vocês aqui, porque indicando a Zero Market, a gente tem um retorno financeirozinho aí, legal, ajuda bastante a gente aqui, tá bom? Então vamos lá, já abriu a continha lá na Zero Market? Já? Obrigado, gente, brigadão mesmo, abre lá. Depois, mais pra frente, eu vou fazer uma promoçãozinha pra vocês aí, eu vou... Mas isso é mais pra frente, eu tô terminando o robô ainda, quando o robô estiver pronto, todos que forem abrir as contas na Zero Market, quem já tiver conta, é só me pedir o robô que eu vou dar de presente pra vocês, tá bom? Mesmo que você abri a conta agora, depois, quando o robô estiver pronto, é só me pedir lá que eu vou mandar o robô de presente pra vocês operarem. Forex, beleza? Fica essa promessinha minha, mas aí ele ainda tá sendo confeccionado, tá em teste ali ainda, quando ele estiver bem afiadinho, pode contar com o trader aqui, eu vou fazer um vídeo mostrando. Bom, vamos falar aqui então, o robô rei do gráfico, a gente precisa ter capital, tá bom? Ó, eu tô ajudando, eu tô usando, ajudando, eu tô usando aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, aqui, eu tô usando aqui, ó, um, um setup, um ajuste, que é pra 5 mil dólares, tá bom? deixa eu dar um zoom aqui, tá vendo? Tá aqui, ó, euro dólar, tá na hora 4, né, H4, então, cada candle tem 4 horas, e esse 5k aqui, quer dizer que eu tô usando, é, um setup próprio, pra quem tem 5 mil dólares na conta, tá bom? Se você comprar o robô, você fala lá com o pessoal do suporte lá, fala assim, ó, eu tenho tanto na corretora, eu tenho mil dólares, eles vão te mandar um, um, um ajuste preparado pra mil dólares. Ah, eu tenho 500 dólares, vamos fazer um ajuste pra 500 dólares, tá bom? É, ah, eu tenho 100 mil dólares, vamos fazer um ajuste pra vocês pra 100 mil dólares, então, o ajuste é equivalente ao tanto que você tem na corretora. Menos de 500 dólares, eu acho que não compensa vocês operarem com esse robô, porque, como ele faz preço médio, pode ser que vocês vão tomar um susto aí. É o que acontece com muita gente, o cara tem lá 200 dólares, 150 dólares na corretora, vai, compra o robô, e põe ele pra operar, uma, um ajuste pra 5 mil dólares, aí, aí, na hora que ele fizer o primeiro preço médio, ele já leva todo o seu patrimônio, e aí vai ficar xingando o robô, e não é culpa do robô. Ó, pra vocês verem, no, nesse mês, ele fez quase 200 dólares, ó, aí eu tenho 5 mil, é, cadê? É que eu tomei um, eu tomei um stop com esse, com o outro robôzinho, já vou falar pra vocês, é, foi um erro no meu ajuste, não foi uma falha do robô, foi um erro no meu ajuste. O rei do gráfico, não, ele tá funcionando, liso, 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 lindo como tem que ser. É, o problema foi no meu robô, no meu, do ouro aqui, ó, foi nele que eu tomei um sacode, mas ele já tá se recuperando, então eu tô feliz. Então pra vocês verem que eu não tô mentindo, deixa eu, ó, tá vendo, na última semana, ele ganha, eles, os dois juntos ganharam 138 dólares, quer dizer, tá bom, 138 dólares por semana, né, tá ótimo, pra mim tá muito bom. E, quer ver, deixa eu colocar aqui, vou customizar o período, não, vou colocar aqui, ó, o history, que é o, todo o período, desde quando eu comecei nessa conta aqui, né, nessa conta, ó, tá vendo, foi quando eu fiz o depósito, né, que é o depósito em Pix, do Brasil, né, de 5.700 e, e poucos dólares, na verdade, é, eu tinha colocado, é, era um dinheiro que eu tinha parado numa corretora, aqui do Brasil, aí eu falei assim, ah, vou mandar pra lá, porque, né, tô testando esses robôs, tá funcionando muito bem na conta demo, então deixa de rodar na conta real. E como eu sei que o, que o rei do gráfico precisa de um capitalzinho um pouquinho melhor, falei, ah, vou mandar lá pra, vou mandar lá pra Zé do Market. Mandei rapidinho, tá vendo, mandei por Pix, chegou, caiu, certo? Como tem que ser, tá bom? Então, o depósito começou aqui, e aí, ó, todo o período, por causa daquele stop medonho ali, que eu já vou explicar, eu, cadê, ó, tudo isso aqui é a operação que eles fizeram, os dois juntos, tá vendo? Então, ó, tô só 7 dólares negativo, quer dizer, os dois robôzinhos tão indo bem, não posso reclamar deles, né, não tão quebrando a minha conta, igual o pessoal fala, ah, o robô quebra a conta, não quebra a conta, tem que usar do jeito que eu tô falando, como eu coloquei 5 mil dólares nesse MetaTrader 5, nessa conta do MetaTrader 5, eu avisei, avisei não, né, porque eu já conheço o sistema, então, eu já tinha o ajuste pra 5 mil dólares, e coloquei pra rodar aqui no robô, então, tá rodando, bonitinho, sem, ó lá, já, ele já zerou, já fez 2 dólares, 2 dólares, primeira operaçãozinha do dia, 10 reais, né, dá um pouquinho mais de 10, era uns 11 reais, né, mais ou menos, é, mas ele vai fazer mais, ele faz mais operações, e o do ouro, o do ouro, o que que aconteceu, gente, ele tava com uma falha terrível, ele tava fazendo, ele tava fazendo, é, tá vendo, ele, conforme ele vai, ele, no momento que ele entrou na operação, que ele, ele vai fazendo esses preços médios, aqui, tá vendo, ele foi contra, aqui ele tava comprado, então, ele vai indo contra, vai indo contra, ele tem que ir recomprando, o que que ele tava fazendo, ele tava saindo antes, ele tava negativo, saindo antes de, ele tem, ele só pode sair quando ele voltar pra média, aqui, quando ele encostar na média, ele zera a operação, então, o que que ele, ele tava, eu não sei o que que aconteceu com o ajuste, porque eu não, eu não mexi nele, né, eu não sei, então, é, eu não sei, eu andei fuçando nele um pouquinho, pode ser que eu fiz alguma besteira, depois eu refiz esse ajuste todinho, então, ele vem dando lucro, já, já tem alguns dias, já, ele já tá recuperando, tá vendo, no mês ele tava, ele tava negativo, 243 dólares, ó, mas já tá 136, quer dizer, ele tá se recuperando, na semana, ele já tá 69 dólares positivo, quer dizer, ele tá indo, ele vai se recuperar, agora, com um ajustezinho bonitinho, eu tô acompanhando ele aqui, tá funcionando certinho, tá vendo, ele vem fazendo preço médio, preço médio, ele tem que sair na média, aqui, ó, toda vez que ele faz essas entradas, ele sai, ó, tá vendo, aqui nesse caso, ele tá comprado, quando ele se afasta pra baixo, vocês vão ver no vídeo dele lá, ele se afasta pra baixo, então, ele comprou, depois ele comprou de novo, aí vai comprando, 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 e só sai na média, aí ele sai no lucro, né, porque ele vai ajustando o preço médio, o que ele tava fazendo, ele tava saindo, não sei, ele atingia um certo nível aqui embaixo, e zerava a operação, aí eu refiz o código, e ficou bom, agora tá funcionando bonitinho, inclusive, se vocês quiserem, eu vou deixar o ajuste dele aí, pra download, no primeiro comentário, tá bom, mas, vocês precisam ter o RC Free, instalado no computador, tá gente, se vocês não tem o robô da Robot Crowd, vou deixar um vídeo aqui no card, aqui em cima também, que é onde eu ensino como que vocês podem ter, o robôzinho da Robot Crowd, de graça pra vocês, tá bom, aí é só colocar o, o arqueiro 70x70 MFI aqui, né, que é esse ajuste, vou deixar ele nesse, no download desse vídeo aqui, no primeiro comentário, vocês baixam o ajuste, e põem pra rodar, aí tá, mas põe na conta demo, acompanhe o robô primeiro, tá, não vai fazer igual eu não, apesar que eu rodei muito tempo ele na conta demo, por isso que eu peguei coragem pra pôr na conta real, mas ele vai se recuperar, não tem, não tem, não tem medo não, tá bom, daqui a pouco ele se recupera, e volta a ganhar de novo o dinheiro, então vocês põe, deixa ele rodando na conta demo, pra vocês certificar, que ele tá dando, agora depois que eu arrumei o ajuste, ele tá dando lucro, perfeitamente, tá bom, e pra você que quer o, o, o rei do gráfico, né, que você tem uma condição de comprar o robô, e tem condição de pôr ele pra operar, gente, põe pra operar, ele é muito bom esse robôzinho, é muito bom, tá, põe na conta demo primeiro, né, fala pro, na hora que você adquirir o robô, fala assim, ó, eu vou deixar ele rodando na conta demo uns dias aqui, tá bom, aí, se eu gostar mesmo, daí depois eu passo a conta real pra vocês, que eles tem que cadastrar no servidor lá, a conta pra poder funcionar, beleza, é um controle que eles tem, então tá aí gente, tá aí esclarecido, o pessoal me perguntou, né, o rei do gráfico, como tá indo, tá aí gente, tá indo, tá indo bem, tá vendo aqui, 544, eu só não saquei ainda, eu só vou sacar dinheiro dessa conta, quando ela chegar em 10 mil dólares, quando ela chegar em 10 mil dólares, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, né, que eu vou, puxando dinheiro, puxando ele pra mim, aqui pro Brasil, aí eu vou deixar de novo 5 mil dólares, de novo, aí deixa ele trabalhando, sempre 5 mil dólares, se ganhou 5 mil dólares, eu saco, ganhou 5 mil dólares, eu saco, eu quero fazer isso, né, eu quero ver se eu chego a fazer isso, tá bom? Bom, então é isso, o conteúdo do vídeo era esse, né, pra vocês aqui em Forex, lembrando que, se você não tem conta em Forex, abre pela Zero Market, abre pelo meu link, que você vai ter, até dia 18 de janeiro, como eu disse, você vai ter o bônus de 100% sobre o depósito, a partir de 200 dólares, tá bom? Então você vai ter um bônus de 100% sobre o depósito, pra você, pra alavancar as suas operações, dentro da Zero Market, beleza? Combinado, então? E se você puder, ó, vou deixar o link também no primeiro comentário, e também na descrição do vídeo, pra você conhecer o, 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 ele lá de madrugada, ele tá lá, pronto pra te atender, beleza? E no primeiro comentário fixo do vídeo, eu vou deixar o download do ajuste, né, do, o arquivo 7, pra vocês colocarem aqui, se vocês quiserem, né, colocar o arqueiro 70 por 70 MFI, corrigido já, tá, gente? Já tá corrigido, bonitinho, fazendo o dinheirinho, 69 dólares em uma semana, tá, quer dizer que ele tá aprovado, beleza? Aí vocês assistem o vídeo dele lá, que vocês vão entender como ele funciona, ele se afastou da média que o MFI aqui embaixo, entrou no, no sobrevendido, ele vai comprar pra, pra realizar na média. Se ele se afastou pra cima da média, é, tantos pontos, se não me engano, acho que é 300 pontos, se eu não me engano, e o MFI ficou sobrecomprado, então ele vai vender pra realizar na média, beleza? Ah, e eu já tava esquecendo aquele fundo, o fundo PAN lá, nosso, lá, que é, ele é gerido por esse robô, né, pra quem não tem dinheiro, pode depositar 300 dólares e deixar lá, né, pro robôzinho ficar operando pra, pra gente, tá bom? Se você não sabe do, desse fundo, eu vou deixar no link aqui em cima, o vídeo que fala sobre esse fundo PAN, tá indo de vento em poupa, tá indo muito bem, fazendo uma média aí de 7, 6, 7, até, até, tem mês que ele faz 10%, mas a média dele tá em torno de 7, 8% ao mês, em dólar tá muito bom, tá gente? Muito bom mesmo. É, eles estão com uma ideia, né, o, o Luiz, acho que foi com o Luiz que eu falei, eles estão com uma ideia de fazer um fundo, pra quem tem menos dinheiro, coisa assim de 20 reais por pessoa, tá? Pra pôr pra esse robô operar, tá bom? Aí, mas ainda é uma ideia, tô só lançando aqui pra vocês, que pode ser que venha a surgir esse fundo, mas aí, né, vai ser uma coisa praticamente entre amigos, mas, mais pra frente eu falo a respeito, a gente vai pegar 20 reais nosso, né, é, depositar numa conta, numa corretora de Forex, né, que, eu acho que talvez vai ser a Zero Market, se eu não me engano, e deixar o robô gerindo ela, e a gente vai poder acompanhar, pelo celular, o que o robôzinho tá fazendo, é, mas vai ser uma conta gerida por uma outra, por um terceiro, então, isso ainda vai ter que ficar meio, é, vai ter que explicar melhor, né, porque vai ser pouco dinheiro, né, então, o risco é muito pouquinho, mas a gente vai, a gente vai conversando sobre esse, esse segundo fundo aí, beleza? Tava esquecendo de falar isso pra vocês, nesse vídeo também, então é isso, gente, obrigado por ter ficado no vídeo até aqui, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá essa forcinha aí, pra ajudar o arqueiro aqui, tá bom? E, deixa o like, pra ajudar o nosso trampo aqui no YouTube, gente, obrigado, brigadão mesmo por tudo, pela força aí, abre a continha na Zero Market, pra ajudar o arqueiro, compra o, o robôzinho, se você puder, quiser, né, é uma, é uma indicação legal, é uma, é um, é um serviço muito bom, desde que seja feito, da maneira certa, na maneira correta, opere direitinho com o tanto que você tem na corretora, peça o ajuste certo pro, pro valor que você tem na corretora, tá bom? E, baixe o arquivinho aqui, se você quiser também rodar o, o 70 por 70 no ouro, é, vai tá aí pra vocês no primeiro comentário, beleza gente? Obrigado, brigadão mesmo, pela, pela companhia de vocês aí, então a gente se vê no próximo vídeo, um beijo no coração de vocês, bons trades, e bons ganhos! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.